E no vídeo de hoje galera, eu trago pra vocês um smartwatch que vai entrar aqui no meu ciclo de uso pessoal por alguns motivos E eu tô falando aqui galera, é de um super resistente, mega ultra power, cospet tank T2 Que é um smartwatch super versátil também, porque aqui tem duas possibilidades de uso que eu vou mostrar daqui a pouquinho Mas nem tudo são flores, e esse smartwatch não é pra todo mundo, é pra um público específico E se você quer saber pra que tipo de público específico e por que ele vai virar aqui, vai entrar no meu ciclo de uso pessoal Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo pra vocês logo depois da nossa vinheta E fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech, o Marcos falando com vocês E hoje vamos pra review completo de smartwatch, que é um dos produtos que eu mais gosto de fazer review né galera E aqui meus amigos, estamos falando de um super resistente smartwatch cheio de possibilidades E que eu gostei demais, e que me chamou muita atenção, porque eu já conheci a cospet, fiquei conhecendo ela na verdade através do Tank X1 Que eu já fiz review aqui completo no canal, e como eu gostei tanto, falei não, vou dar oportunidade pra outro modelo Agora um modelo mais robusto, assim, mais social digamos assim, e um modelo redondo Que é o modelo que me chama mais atenção, que eu gosto mais pro meu uso do dia a dia E aqui meus amigos, a gente tem smartwatch com proteção militar, certificação militar Gorilla Glass no vidro aqui de proteção 5 ATM IP69K Aço inoxidável a pulseira Tem duas pulseiras, uma de aço inoxidável e outra de silicone A caixa toda é de metal também, a caixa do relógio A gente tem aqui mais de 70 modos de esporte 5 ATM IP69K, como eu falei pra vocês já Faz e recebe chamadas Tem aqui tela AMOLED com Always On Display Também tem um monitoramento de sono bem interessante Que eu já vou falar pra vocês minha experiência Uma bateria de longa duração, que vai durar pelo menos uns 10 dias aí com você E o corpo todo em metal, com certificação militar STD810H Cheio de certificação E olha a embalagem meus amigos Olha a embalagem desse smartwatch Como já vem aqui, um produto mais premium Aqui do lado é até magnético Magnético aqui, ó Bem top E quando a gente abre, olha como é que a gente recebe Aqui o smartwatch Uma super construção, uma super embalagem Porque ele merecia Justamente porque eu acho que o grande ponto forte Os dois grandes pontos fortes desse smartwatch São justamente design, beleza Beleza é algo que é pessoal, né? Eu particularmente achei extremamente bonito esse smartwatch Se duvidar, é difícil assim de lembrar Mas eu acho que dos recentes, pelo menos em 2023 É o mais bonito que eu já peguei por aqui E além disso é a super resistência Então certificação militar que garante uma super resistência pra ele Então você vai conseguir utilizar ele É pau pra toda obra meus amigos E ele vem primeiro com essa pulseira aqui Essa pulseira em metal aqui Aço inoxidável Extremamente bonito Daqui a pouco eu mostro mais em detalhes o relógio pra vocês Na câmera close Com uma construção aqui toda em metal Você já pega nele, você já sente Que é um produto de extrema qualidade Um produto com muito bom acabamento Além disso, ele te dá a versatilidade de uso Pra algo mais esportivo Porque aqui ele vem também, galera Com uma pulseira de silicone também Daquele estilo bem esportivo mesmo Uma linha mais esportista A gente tem aqui também Além disso, aqui na embalagem A gente vem com o carregador magnético Carregadorzinho magnético aqui dele Temos já, que eles já mandam a película Películazinha aqui Eu acho que é até de vidro essa película Ela é grossinha aqui Olha o barulhinho, tá vendo? Acho que é uma película de vidro Que a gente tem aqui Que vem aqui dentro Que eu já tirei na verdade Vem a chavezinha pra você ajustar A pulseira de metal De aço inoxidável Que eu já ajustei pra mim também Que tava grande Olha aqui, ó As pecinhas aqui, ó Também Pra você aumentar ou diminuir Conforme você quiser Vem também aqui, ó Pra poder botar a película direitinho Eles tem até os acessórios a mais aqui Aqui, ó Aquele paninhozinho pra você Um pra você limpar Outro pra você secar Um adesivo pra tirar resto Resíduos de poeira que tiver E um livro Que eles chamam de manual de instruções Mas tem um livro aqui Bastante coisa aqui dentro Enfim, meus amigos Vou limpar tudo aqui O que importa é o relógio E eu vou deixar só ele aqui em cima da mesa agora Bom, rapaziada De volta aqui com vocês Já com o smartwatch aqui em mãos Vou começar Nesse primeiro momento Eu vou mostrar A pulseira de aço inoxidável E depois eu vou mostrando pra vocês Durante a câmera close Com a pulseira de silicone Aqui atrás a gente tem uma trava Super resistente Daquele estilo de relógio clássico mesmo, tá? Essa cor, gente Tá lindíssima Tá lindíssima Eu gostei demais Olha essa watch face aí A tela dele É uma tela muito bonita Uma tela AMOLED Que tem brilho pra dar e vender Aqui tá no brilho intermediário Deixa eu verificar aqui E eu vou aumentar aqui Tá na metade Vou aumentar pra vocês verem Vai até estourar aí Provavelmente pra vocês na câmera Tá estourando Já não tá Já tão legal pra se ver Mas você consegue utilizar Tranquilamente Em qualquer momento Dia Mesmo sob o sol Pesado Você consegue tranquilamente Sem problema Tô usando esse smartwatch Aproximadamente aqui Uma semana, tá? Inclusive já aparecia Outros vídeos aqui Se você olhar Os últimos 3, 4 vídeos Eu acho que aqui do canal Acho que nos 3 vídeos Eu apareci usando esse Smartwatch aí Que eu tava testando ele No dia a dia Olha como ele fica, gente Olha a beleza Desse bichão aqui Olha lá É muito bonito, galera É muito bonito Ele chama bastante atenção A construção dele é top Eu deixei até um pouquinho Assim mais folgado Eu até ajustei Mas porque eu gosto Assim do relógio clássico Assim um pouco mais folgado Acho que o Aquele mais voltado pra esporte Mais esportivo Ele tem que tá mais apertado Esse daqui Ele dá esse charme Ele tá um pouquinho mais folgado Dando aquela balançada Que nem o senhorzinho Malta Da novela Ixi, entreguei minha idade Tô velho, né? Enfim Eu gosto de relógio mais assim E essa cor tá muito bonita Eu gostei demais Esse laranja aqui Deu um ar Um pouco esportivo Pra ele também Então Em questão de design É Como eu falei pra vocês Na minha visão Gosta de cada um Eu achei ele extremamente bonito Um dos mais bonitos Que já passaram pelo canal Daqui a pouco Quando eu vou mostrar pra vocês Nesse estilo aqui Vocês vão ver Como é que ele fica também Num ponto esportivo Também muito bonito Mas o que eu tenho certeza Que vocês querem saber É o funcionamento dele O sistema As funções Tudo que ele tem E eu vou trazer vocês agora Pra câmera close Pra mostrar aqui pra vocês Daqui a pouquinho Eu faço um teste também Durante o câmera close Do alto-falante Pra mostrar aqui A potência e o volume Que é um volume bem alto Até pra ouvir música Dá pra você ouvir música Tranquilamente Chamadas É tranquilo Pra você fazer chamadas Você vai ouvir tranquilamente A pessoa também te ouve muito bem Porque o microfone dele É muito bom Mas vamos pra câmera close Que eu vou mostrar As opções aqui do sistema E também vou fazer Esse teste aqui Da caixa de som dele Pra mostrar pra vocês Ele funcionando Pra ver como é que é Depois eu volto Pra falar pra vocês Faixa de preço E dizer Por que ele não é Pra todo mundo O que eu penso Sobre esse smartwatch O que faltou nele Pra ele tirar uma nota 10 Faltou um pouquinho Vamos dizer que Ele tá aí Num 8,5 E eu vou justificar Pra vocês Nas considerações finais Por que Que ele não levou Uma nota mais alta Bom meus amigos Já aqui de volta com vocês Já na câmera close Olha lá Por que eu falo pra vocês Da beleza desse smartwatch Ele é muito bonito A construção dele É um capítulo A parte aqui E ele tem realmente Essa caixa aqui Toda em metal Toda aqui Lateral Toda em metal A parte de cima também Tem até uma textura Aqui também Nessa coroa de cima Aqui toda de metal A gente pega e sente A qualidade do material Mesmo Parafusos reais Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo Aqui também Os parafusos Também fechando ele Também Essa parte aqui É plástico Mas é um plástico De excelente qualidade E não tem muito problema Até porque vai ficar A parte invisível Vai estar em contato Direto com seu braço De repente Se fosse metal Poderia ser até Um pouco mais incômodo Por conta da temperatura Se tivesse em ambientes Mais frios Poderia ficar Algo mais gelado Um pouco mais incômodo Aqui a pulseira Também removível Você pode trocar facilmente Só desengatar aqui Para trocar a pulseira Que eu mostrei A primeira para vocês E aqui os detalhes Da pulseira em silicone Também De altíssima qualidade Muito boa Super confortável Passador duplo Aqui também Vivela na cor do relógio Também de qualidade Em metal Então bem bacanão Construção Como eu falei para vocês Não tem o que tirar Nem pôr aqui Do Cospet Tank T2 Agora eu vou mostrar Para vocês o sistema Se vocês puderam ver Já lá O Always On Display Lá em funcionamento E aqui meus amigos Já começa aqui O watch face Vou mostrar que tem Outros watch faces Aqui também disponíveis Você pode botar Até 5 Aqui no relógio Essa daqui por exemplo É interativa Você pode clicar aqui Em alguns atalhos E já ir direto Para o comando Que ele está dando aqui Então você tem aqui Algumas possibilidades E bem mais outras Possibilidades lá dentro Do aplicativo Essa daqui eu achei A mais bonita Até então Que eu estou testando Vamos falar um pouquinho Do sistema gente Como todo smartwatch Puxando para baixo Aqui a gente tem A tela de atalho Nessa tela de atalho A gente vai ter Algumas funções Algumas opções Aqui para deixar ativado Fazer e receber chamadas Para acender a tela Quando mexer o braço O estilo de menu Tem menu lista Menu comé E aquele menu circular Rotativo Prefiro menu lista A gente tem também aqui Modo não perturbe Que eu ativei agora Para não ficar chegando Notificações Brilho de tela Como eu falei para vocês Tem um brilho de tela Bem interessante aqui Deixa eu tirar Vou voltar aqui E aqui já estourou tudo Vocês já perderam aqui Boa parte da definição Porque o brilho dele É bem interessante Deixa eu baixar de novo Para ficar melhor Quando a gente vai fazendo Aqui o vídeo Pronto Intermediário Acho que fica legal Fica melhor aqui Para a gente fazer O nosso vídeo Além disso A gente tem para cá para o lado Aqui para silenciar ele Deixar ele aqui No silencioso Aqui para vibrar Para ficar tocando Na verdade Para encontrar o celular Aqui você bota Para encontrar o celular Aqui a gente tem O modo de economia De bateria Aqui é para bloquear O smartwatch E aqui O menu de configurações Daqui a pouco Eu mostro para vocês Puxando para baixo A gente tem acesso As notificações Notificações aqui Então você consegue ver bem Deixa eu ver aqui O que o meu cunhado Está falando aqui Acho que é porque A gente está perto do aeroporto Será? Estavam falando de drone Aqui com o meu cunhado É mais ou menos isso mesmo Limitação cada dia Galera lá dos grupos De whatsapp Se você ainda não faz parte Galera lá comentando Sobre alguma coisa Que está rolando No mundo da importação Da tecnologia Se você ainda não faz parte Você está perdendo aqui Bate papo bacana Muitas ofertas Muita coisa boa Aqui no grupo De tecnologia de ofertas Aqui do Marcos Tech Então bem legal Aqui o sistema De notificações dele também Passando para a direita A gente tem aqui Alguns atalhos Aqui a gente tem Algumas informações Sobre o dia a dia Queima de calorias Passos dados De distância percorrida Que para baixo A gente tem mais detalhes Aqui do resumo De atividade Passando para o lado A gente tem acesso Ao sono Fase do sono Aqui Não tem porque Essa noite eu não dormi com ele Mas vou pegar já O aplicativo Para mostrar para vocês aqui Aqui ó Do dia anterior Aqui ó Esse daqui na verdade Foi do dia primeiro Para o dia dois E a gente tem aqui 5 horas e 39 de sono Ele mostrando direitinho Ele mostra aqui Tanto o sono profundo Sono leve O 3 minutos acordado O sono REM Então ele deixa tudo bem Especificadinho E ele acertou em ponto Na hora que eu Deitei a cabeça no travesseiro De fato E na hora que eu acordei Ele marcou direitinho também Então tem muita precisão Aqui no sensor dele E tem também outras coisas Aqui no aplicativo Você consegue ver As informações aqui De frequência cardíaca O resumo de atividades Esportes Para você dar O partido aqui Usando o GPS Do próprio celular E aqui as configurações Opções de De mudança De watch face Configurações Chamada bluetooth Tem todas as configurações Na verdade Que geralmente A gente consegue fazer Num aplicativo De smartwatch A gente tem Um aplicativo Simples Mas com bastante função E não se mostrou E não se mostrou Em nenhum momento Difícil de operar E tem bastante estabilidade Então é um aplicativo Legal aqui dele Voltando aqui Além do sono Tem aqui Medição de frequência cardíaca Também tem um sensor Bem interessante Fiz o comparativo Vou deixar ele até Medir um pouquinho Aqui na minha mão Para mostrar para vocês Ele faz medição Aqui também 24 horas por dia Se você deixar aí Ativado no aplicativo E ele tem precisão Já comparei com dispositivos Bem mais caros do que ele Smartwatch aqui De mil reais E ele bate direitinho Então com relação A frequência cardíaca Você pode ficar despreocupado Sono também A precisão aqui Dos sensores de sono Também bem interessante Ele está marcando aí Direitinho A minha mínima aqui 53 máximo 81 Hoje eu não fiz nada Que pudesse também Aumentar um pouco mais Mas quando eu fiz Atividade física Isso daqui subiu bastante Aqui medição de oxigênio No sangue Pressão arterial Eu pressão arterial Eu não consigo indicar Para vocês confiarem Nisso daqui Não dá Smartwatch baratinho Não dá Aqui clima Mostra o clima do momento E também o clima Dos próximos dias E para o lado A gente tem aqui Controle de música Você consegue controlar Dá play, pause Aumentar, diminuir o volume E ele dá para Botar direto aqui Deixa eu até mostrar para vocês Aqui Vou botar uma música Sem direitos autorais E aqui galera Vou mostrar para vocês Vou dar o play aqui na música Já aparece aqui O nome da música em cima Vou dar o play aqui Ele é alto galera Tem um alto-falante potente Aqui embaixo Essa parte aqui de baixo Bem aqui Bem potente Tem até uma qualidade boa Qualidade bacana Você consegue dar play, pause Passar e voltar Você consegue Chegando mensagem no grupo E rapaz Está chegando link Lá no grupo também Você consegue aqui Diminuir e aumentar volume Também Então bem completinho Isso daqui Passando para o lado A gente tem como Ajustar Tirar algum desses atalhos Ou colocar mais atalhos Aqui embaixo Nessa opção E aqui a gente vai agora Para fechar o vídeo Com as funções principais Que a gente tem aqui No sistema dele É um sistema que tem Uma boa Uma boa fluidez Então não é 60 Hz De taxa de atualização Poderia ser Não é Mas tem aqui Uma boa fluidez Exercício diário Telefone para você Fazer e receber chamadas O ritmo cardíaco também Oxigênio no sangue Treinamento São um tipo de atividade física Meu amigo Que tem muita atividade física Tem mais de 70 Você vai encontrar O que você precisar aqui Que não falta Atividade física Pressão arterial Já falei para vocês Sono Clima Música Também já mostrei Notificações de mensagem Respirar Para você dar uma aliviada No estresse Alarme Alarme interessante Que você consegue adicionar Alarme E ele toca aqui Diretamente no smartwatch Assistente de voz Você usa o assistente de voz Do celular Você tem como configurar aqui SOS Caso você queira mandar uma mensagem Fazer alguma coisa Em alguma situação de risco Tem como configurar aqui O SOS Uma ligação de emergência Caixa de ferramentas Aqui a gente tem Cronômetro Temporizador Lanterna Me encontra Que é para encontrar Na verdade O celular Câmera remota Você dispara a câmera A distância E calculadora A galera curte bastante Calculadora Tem aqui também Então em funções Ele está bem competitivo E aqui vem configurações Configurações De watch face Da tela do smartwatch Aqui exibição sempre ativa Que é o modo Always on display O estilo de menu Você quer esse daqui Ou quer o digital Que eu falei para vocês Que tem essas duas possibilidades Vou deixar nesse daqui O que mais Aqui é o tema Que na verdade É aquele lá Que eu mostrei agora há pouco Você vai configurar Idioma Data e hora Reconhecimento esportivo Que ele faz reconhecimento automático De cinco modalidades de esporte Principalmente aí Corrida Caminhada E ciclismo Se eu não tenho enganado São cinco na verdade Eu não lembro quais são as outras Mas ele faz reconhecimento automático Se você deixar isso ligado No aplicativo Brilho de tela Você tem como ajustar Tanto a potência Quanto o tempo De brilho de tela Som e vibração Isso daqui é legal Gente Porque você tem como Colocar aqui Se você quer a vibração baixa Média ou alta Então a intensidade de vibração Entretenimento Se quer que saia o som de áudio Todo aqui no smartwatch Ou só para ligação Se você deixar isso ligado Qualquer áudio do seu celular Vai sair aqui Música Chamada de WhatsApp Áudio de WhatsApp Tudo vai sair aqui Se desativar Só vai ficar a ligação Aqui Beleza É modo silencioso Levante o pulso Se quiser Para ativar a tela Quando você levanta o pulso Modo não perturbe QR Code para parear Sistema Informações Então basicamente É esse o sistema Tá galera Sistema bem completinho Gostei Aqui É um sistema Bom É fluido Não apresentou Nenhum tipo de problema Aqui durante Mais ou menos Sete dias Que eu estou Testando Vamos voltar Para a câmera Principal Que eu tenho Algumas informações Para passar Para vocês E dizer Minha consideração Final Para quem Que ele é Esse smartwatch Se é para todo mundo Se não é E por que Bom meus amigos De volta Agora com vocês Já com o relógio Aqui também No braço Só que dessa vez Na versão esportiva Olha aí A pulseira de silicone Cara Esse relógio é lindo Sério Tem gente que não vai gostar Pode até ser Mas para mim Ele é um dos mais bonitos Que eu já recebi aqui Não canso de repetir Isso para vocês Agora com a pulseira De silicone A versão mais esportiva E com o Alveson Display Já aqui mostrando para vocês Estou aqui na versão Com ponteiro Mas também tem A versão digital Que você pode deixar aqui Que ficam os números Aparentes E eu gostei Achei bem legal Com relação a isso E eu vou partir Para vocês aqui Para os pontos fortes E depois eu vou falar Por que ele não é Para todo mundo O que faltou Aqui nesse smartwatch Para ele se tornar Uma opção Digamos assim Incontestável Aqui a gente tem Uma construção Excelente O design Incrível Na minha opinião Um dos melhores Resistência Também aqui 5 ATM IP69K Vai resistir A tudo que você possa imaginar Qualquer tipo de atividade Do dia a dia Você vai conseguir Altas temperaturas Baixas temperaturas Se quiser até congelar Dentro da geladeira Pode fazer tranquilamente Que ele vai aguentar Que ele aguenta Até menos 40 graus Então Ou seja É resistência Para o que você precisar A bateria dele aqui Com mais de 10 dias De duração Claro Isso com o Alveson Display Desligado Vai dar mais ou menos Uns 12 dias A empresa fala 15 Mas tudo vai depender Do seu tipo de uso Então vai durar Bastante A bateria dele também A tela AMOLED Como já falei para vocês Com o Alveson Display Tem essa possibilidade Versatilidade de uso Que você pode utilizar Tanto na versão Um pouco mais esportiva Que ainda assim É uma esportiva bonita Para caramba Quanto uma versão Um pouco mais social Também E lá dentro do aplicativo Você pode colocar Lá os watch faces Mais sociais Que também tem lá Aqui ele consegue Ficar com até 5 Dentro do relógio Mas lá no aplicativo Você consegue ver Mais outras opções E os sensores Também com Um ótimo desempenho Testei aqui Atividades físicas Funcionou super bem Fiz testes aqui Com a mensuração De frequência cardíaca Comparando com outros Modelos bem mais caros O sono também A medição de sono dele Foi muito precisa Por mais que tenha dormido De madrugada E acordado poucas horas Depois também Ele detectou direitinho Ele detectou A hora que eu acordei Rapidamente para ir no banheiro Ele conseguia detectar também Então assim Os sensores dele Se mostraram muito precisos Só não leva em consideração Pressão arterial Porque eu não costumo indicar Essa medição de pressão arterial Nesses smartwatches Abaixo de mil reais Não acho que tenha precisão Até acima de mil reais Tem limitação Onde as próprias fabricantes Como por exemplo Apple e Samsung Dizem para você Não confiar 100% Não trocar aparelhos de saúde De medição Verdadeiras Por esses dispositivos móveis Por enquanto ainda Não tem tecnologia Tão avançada A ponto disso E a gente vai para os pontos Fracos aqui Que poderia ser diferente Começa A base de tudo É o preço gente A base de tudo Para ligar nos outros pontos É o preço Porque ele custa em média Depende do momento Se for comprar Entre 500 e 600 reais É um smartwatch muito bonito É Vou usar durante Aqui muito tempo Vou Sem sombra de dúvidas Por quê? Porque a elegância dele Fala muito por si Então ele tem um sistema Bem interessante Muito bom Semelhante Que a gente tem De vários outros smartwatches Que eu trago aqui no canal Para vocês Com uma construção Muito mais robusta Muito mais sólida E muito mais premium Então para o uso No dia a dia Atende praticamente Todas as situações Mas Ele faltou Por exemplo Um GPS Você não tem um GPS Aqui para fazer Uma atividade física Ao ar livre Se você faz Atividade física Ao ar livre Isso pode fazer falta Isso vai fazer falta Para você E é mais indicado Para quem faz Atividade física Em academia Aí se você vai Para a academia Não tem problema Porque lá Você não precisa de GPS O GPS é para Poder contar A sua corrida O seu ciclismo Saber exatamente A rota que você fez E tudo mais Se você não pratica Esse tipo de atividade Para você Não faz falta No meu caso Por que eu vou Continuar usando Repetindo Porque eu não saio De casa Não importa se alguma Sem meu celular Se eu for para a academia Se eu for fazer uma corrida Se o celular está sempre comigo Então se eu precisar Eventualmente fazer Uma rota de exercício Eu vou abrir Um aplicativo direto Aqui E vou usar o GPS Do celular Junto do smartwatch E ele vai conseguir Traçar a rota Então para mim Não vai fazer falta Mas para você Pode fazer Outro ponto aqui Como ele não tem GPS Ele não tem Por exemplo Memória interna Porque não é um smartwatch Para ser usado Sem estar com o celular Então mais uma vez Não tem memória interna Caso você queira Botar uma música Aqui para sair Só com o fone de ouvido Não tem essa possibilidade E por último Também que muita gente Gosta e pergunta Se tem NFC Não meus amigos Não tem NFC Aqui até é compreensível Porque tem muitos Smartwatch Por exemplo da Amazfit Que não tem NFC Nenhum da Amazfit Tem NFC Então mas a gente já tem Linhas aí A partir de 600 700 reais De outros fabricantes Que já tem NFC Para pagamento Que a galera curte muito Então como ele já está Aqui na faixa Entre 500 e 600 Poderia de repente Já começar a pensar Já está faltando um pouquinho Se já tivesse uma faixa Uns 100, 200 reais mais caro Já poderia pensar Em ter um NFC também Então aquilo que eu falei Para vocês É um smartwatch Que eu vou usar Porque eu gostei De quase tudo nele Mas tem essas ausências Que eu precisava mostrar Para vocês Porque acaba Que ele pode não se tornar Um custo benefício bom A depender Do que você precisa No smartwatch Então deixo isso registrado Para você escolher Não vou eu falar para você O que você deve comprar Ou não deve comprar Eu gostei Vou ter aqui no meu uso pessoal Mas Mas o preço realmente É algo que poderia Ou deveria estar Um pouco mais baixo Porque existem concorrentes Aqui que jogam contra ele Não digo nem que o problema É o preço Eu digo que o problema É a concorrência Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vou deixar o link aqui embaixo Para você comprar Lembrando Se você comprar Decidir comprar Você comprando por aqui Você acaba ajudando o canal Fazendo com que a gente Continue sempre aqui Nessa pegada De trazer produtos novos Para vocês Investir esse dinheiro aí E trazer mais conteúdo Aqui para vocês E se vocês gostaram Do vídeo também Meus amigos Deixem o like aqui Se inscrevam no canal Markstech E ative o sininho De notificações Dessa forma Você vai ficar 100% de tudo Que é de novo E de melhor No mundo da tecnologia E da importação Então é isso meus amigos Um grande abraço Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu e fui